A busca pela notícia é a função básica dos jornalistas, mas por vezes a informação pode estar em locais com instabilidade na segurança e até em situações de guerra. Com foco nesse público, o Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil, SECOPAB, junto ao Centro de Comunicação Social do Exército, SECONSEX, realiza anualmente o estágio de preparação para jornalistas e assessores de imprensa em áreas de conflito. A grande importância é dar aos jornalistas conhecimentos básicos para que preservem a segurança quando trabalhando em áreas de conflito. Mas tem um segundo objetivo muito importante, que é permitir que jornalistas conheçam como operam as forças de segurança e entendendo melhor essas forças de segurança, eles possam trabalhar melhor de maneira conjunta para divulgar para a nossa sociedade aquela atividade que está sendo executada. O estágio de preparação tem duração de uma semana e não fica apenas na teoria. Os alunos participam de simulações de incidentes que podem ocorrer durante uma cobertura, como encontrar uma mina terrestre abandonada ou suportar os efeitos de armas químicas. Durante a instrução, os participantes entram em uma câmara de gás, onde recebem instruções de como agir em situações que envolvam esse tipo de armamento. Mostrando a eles o correto uso dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual, da necessidade desses equipamentos de proteção individual, para que eles, além de protegerem as suas próprias vidas, façam o seu trabalho da melhor forma possível. O Pedro é repórter cinematográfico. Ele grava diversas operações policiais no Rio de Janeiro. O profissional considera o estágio essencial para a segurança na profissão e até para a rotina. Acho que é muito importante, é uma oportunidade única para a gente fazer esse curso sem nenhum tipo de ônibus, sabe? Algumas coisas que a gente aprendeu aqui, acho que vão servir para qualquer tipo de situação, não necessariamente numa zona de conflito, principalmente a parte de primeiros socorros. A gente sempre quer buscar a melhor foto, a melhor notícia e às vezes a gente esquece que primeiro vem a preocupação. Então é muito importante, eles se alientam durante todo o curso, em todas as instruções, que primeiro a própria vida e depois a reportagem. Anualmente são destinadas 40 vagas apenas para profissionais de imprensa. As inscrições são feitas no Centro de Comunicação Social do Exército. Para saber mais sobre o curso e sobre o Secopab, acesse secopab.eb.mil.br.